Gente, aqui mais uma vez no Aparecida Loja, seja sempre muito bem-vindo a esse nosso momento. A gente espera ansiosamente por você sempre aqui, né Carol? Com certeza, Bianca. Esse momento que a gente tem pra trocar dicas, mostrar os produtos da loja oficial, que são sempre pensados pra você e pra toda a sua família. E olha só, Bianca, melhor do que passar esse tempo com o pessoal de casa e com você, é quando a gente recebe visita aqui, não é? Ah, é bom também, bom também. Além de, é claro, passar o tempo com você e do outro lado da telinha. Agora, vou pedir pra que a gente chegue mais perto aqui dessa baby look que nós vamos mostrar. Você vai dar um spoiler? Já, já. Porque essa baby look, Nossa Senhora, a Aparecida, olha só que coisa linda, gente. Mas no manequim, assim, é uma coisa, né? A gente gosta de vir no corpo mesmo, né? É, com certeza. Por isso que você falou das visitas. E quem que nós vamos receber? Vamos receber a Maria Eduarda hoje aqui pra mostrar pra gente, pra mostrar pra você de casa, essa baby look. Pode vir aqui, Maria Eduarda. Chega mais aqui, Maria Eduarda. Seja bem-vinda. Olha essa baby look linda, olha só. Muito bonita essa baby look mesmo, viu? Muito bonita. Aliás, pra você levar aí a devoção por Nossa Senhora, a Aparecida, no seu dia a dia, nós temos essa baby look que ela é exclusiva. Confeccionada aqui pra proporcionar o conforto e ela tem um caimento perfeito. E ela é ideal pra vários momentos do seu dia. De repente pra você ir à missa, ou aquele momento ali em família, momento pra passear no fim de semana, sabe? Ou então você tá vindo pra Aparecida em Romaria. Olha só, imagina toda a sua Romaria uniformizada com essa baby look aqui. Que linda! Belíssima mesmo, viu? Aliás, gente, pra você celebrar aí a sua devoção com estilo e levar a proteção da padroeira do Brasil sempre com você, a gente tem várias opções de camisetas e de baby looks. E essa daqui é uma opção muito linda porque tem, né, esses tons azuis aqui. Ela é uma baby look com a gola O. Quando a gente fala isso, a gente mostra essa gola aqui, ó, mais arredondada. Por isso que ela tem essa gola O que a gente está falando pra você, tá? Além disso, ela tem também 96% de poliéster e 4% de elastano. Eu vou pedir um favor pra você, meu amor. Você pode virar de costas pra gente? Porque a gente sempre mostra aqui, ó, o selinho do Santuário Nacional. A marca de que, de fato, nós temos aqui um produto direto do Santuário. Direto da casa da mãe Aparecida. Obrigada, meu amor. Pode virar de frente de novo. Conta pra gente, Maria Eduarda. É confortável? Ela é fresquinha? Sim, ela é muito confortável. Ela é bem fresquinha. Ela é, basicamente, pra usar tanto no dia a dia quanto de noite. O pano dela é muito maleável, muito macio. É bem confortável. Tanto pra ficar em casa, quanto pra sair, quanto pra vir visitar o Santuário. Olha, são muitas as ideias e a versatilidade dela é grande, realmente. E essa baby look pode ser sua por quanto, Carol? R$89,90. Isso mesmo, R$89,90. Ou então, você pode parcelar em três vezes de R$29,96. Três parcelinhas de R$29,96. Pra ter essa baby look aí. Ou então, presentear também alguém, ó. Mais uma dica aqui. Verdade, verdade. Você pode fazer as suas compras, gente. No conforto do seu lar, sem precisar vir até aqui o Santuário Nacional. Sabe como? É só você ligar no 12-3104-1200. 12-3104-1200. Tem sempre um atendente lá esperando por você, tá bom? Da 7h30 da manhã até as 8h da noite. De segunda a sábado. Pra você falar, olha, eu gostei daquela baby look que a Bianca e a Carol falaram. É só você tirar suas dúvidas com eles lá, tá bom? Ou então, quer fazer suas compras online, compartilhar o link da camiseta com uma pessoa que você sabe que vai gostar. Você pode acessar o a12.com barra loja pra fazer as suas compras lá no conforto do seu lar. E na hora de finalizar a compra, consulta o frete aí pra sua cidade, pra chegar certinho no seu lar. A gente parcela sempre nas principais bandeiras de cartão de crédito. O boleto bancário, o valor, ele é à vista. E no Pix, que facilita a vida da gente, também tem desconto, viu? Tá na hora da gente ir embora. Obrigada, viu, Maria Eduarda? Obrigada, Maria Eduarda. Pela participação aqui conosco. E é claro que a gente agradece a você por ter ficado com a gente também. E a gente se encontra em um próximo programa, o próximo Aparecida Lojas. Tchau, tchau!